Opa, estamos ao vivo Ao vivo com zero viewers Também acho que 10 minutos é muito pouco tempo Para conseguir audiência para um Hangout Mas tanto faz, eu queria entrar ao vivo é para testar mesmo A gente vai fazer um Hangout, esse sim, anunciado com antecedência Amanhã à noite, um Hangout mais longo, não é de teste Então eu queria testar, entrei aqui para testar Para ver como é que vai ficar a transmissão Assiste depois lá no YouTube Ver se vai dar tudo certo para amanhã Bom, eu preciso compartilhar a tela e fazer alguma coisa no Linux Para você ver como é que vai ficar a transmissão Então primeiro deixa eu descobrir como é que compartilha aqui a tela Ok É isso aí, você deve estar vendo a minha tela aí Se deu tudo certo, você deve estar vendo a minha tela Então, aí tem um Linux, vamos lá Vamos, estou dentro do Recall Box, mas é Linux Tem uma imagem aqui, sobrou Não preciso dela Vamos por aqui, porque eu não sei Vamos lá, vamos lá O que eu queria fazer aqui Eu queria criar Só de exemplo aqui Capturar um RSS de um Twitter Ok O do meu Twitter Você pode usar isso, claro Para qualquer pessoa, para qualquer Twitter Ah, quer instalar o Twitter? Não, Firefox Não, não Isso, muito bem Está aí Esse aqui é o meu Twitter Tem um site que faz RSS Do Twitter Está vendo? Está vendo? Esse troço aqui Muito bem Então vamos lá Vamos lá Com replies Muito bem Está aí Esse aqui é o endereço Do RSS Legal Então vamos ao terminal Vou no desktop E vou criar um monitor de Twitter E vai fazer o seguinte Mkdir-p Home Barra ponto Twittermon Então ele vai criar uma pasta .twittermon Uma pasta oculta dentro do diretório home Do usuário Isso aí Ele vai fazer o seguinte Username É igual a Bola1 Vamos começar Com a gente Bem aqui Só para ficar mais bonitinho Ok Vou colar aqui O URL Muito bem Põe o Bola1 aqui E a gente vai fazer Que o URL É igual A isso aqui Vamos começar Sempre que começar A gente começa buscando a URL Então a gente vai fazer o seguinte Vou chamar o comando Seu URL É o URL Vamos fazer só isso Por enquanto Olha só O que vai acontecer Ele vai imprimir aqui Para mim O conteúdo Dessa URL Que é o RSS Aqui foi o RSS geral Do Twitter Então eu vou chamar Elcio aqui E aqui foi O meu RSS Aí está funcionando Simplesinho De fazer Não tem segredo Muito bem Então agora A gente vai fazer o seguinte Olha só Vou pegar a saída Desse arquivo aqui E vou jogar Em Home barra Ponto Twittermon Barra Também Jogar lá Naquela pasta Oculta Lá Com o nome Do usuário Aí eu vou Calcular O MD5 Desse arquivo Para que? Para eu saber Quando mudou Então vamos fazer Assim HASH É igual HASH é um nome ruim Twitter HASH T HASH Bom Igual a MD5 Sum Isso aqui E a gente vai fazer Enquanto O HASH O HASH For igual Aliás Enquanto não Enquanto Sleep Eu vou colocar aqui Sleep de 5 segundos Depois a gente muda o tempo Porque 5 segundos é Muito pouco Para você ficar monitorando O Twitter Só que a princípio 5 segundos está bom Porque Para a gente programar Se você colocar o tempo Que vai ser o tempo real 30 segundos Vai ter que ficar esperando 30 segundos Aí a gente vai fazer assim Olha só Se O HASH For diferente O resultado do cálculo Do HASH Coloco o HASH Novamente E faço Novos Pits User name Muito bem Você vai ver que tem um defeitinho Aqui Que é o seguinte O seu URL Quando você chama assim O que ele faz Ah tá Vou pegar o nome Isso Errei Vamos lá Onde está Aham Se vê Se vê Ponto Olha só O seu URL Ele fica mostrando Essa Essa barra de progresso Aqui né Para ele não fazer isso A gente vai chamar Com um parâmetro Aqui Que é o Menos S Olha lá O monitor de Twitter Está rodando Eu vou Tweetar qualquer coisa Aqui Só um segundinho Que eu estou abrindo O Twitter Acho que é Que mais da minha conexão Twitter E Hangouts Ao mesmo tempo Está rolando Muito bem Então Twitter.com Não estou Vou twittar no celular Pronto Se eu twittar no celular Eu consigo Lá vamos nós Tomara que isso continue Funcionando Segura aí Twitter Escrever Boa Tá Clicar Muito bem Eu fiz um tweet De novo lá Tweetei Boa tarde Será que esse troço Aqui faz cache? Ele deve fazer Algum cache Vai ter que esperar Algum tempo aí Para esse cache Do Tweety RSS Expirar Enquanto isso Deixa eu ver Tem alguém online Tem dois viewers Duas pessoas Impressionante Me surpreenderam Vocês aí Alguém quer fazer Alguma pergunta? Acho que não Se quiser Tem um chatzinho Aí do lado Só clicar no chat Dá para fazer Perguntas Muito bem Acho que não vai rolar Aqui não A gente vai ficar esperando Aqui para o resto da vida E tal Quando apareceu Boa tarde Depois eu Tweeto lá Apareceu Vocês vão saber Que apareceu Era só para testar A conexão mesmo Já deu tempo Aqui Os dez minutos Vamos encerrar E depois Vou assistir o vídeo Lá no Youtube Vamos ver se Funcionou Vamos ver se Tchau.